quarta-feira a palavra hoje é união e aí a partir dessa palavra o que que você vai puxar nas palavrinhas aqui do hipertexto e máquinas redes sociais e olha lembrando né se esse conteúdo faz sentido para você é indica para os seus amigos marcos amigos para que mais pessoas possam ser abençoadas através do estudo da palavra através do estudo da lição belezinha venha para a lição de quarta-feira para o segundo parágrafo aqui na nossa lição de quarta que diz a senhora como aqueles que aguardavam Messias poderiam ter se tornado tão cegos é interessante como que é a gente olha para trás e a gente fica pensando assim né puxa mas aquele povo foi tão bobo né Jesus deu tantas evidências de que ele era o Messias mas mesmo assim tava o povo lá gritando é crucificam crucificam ah não se eu tivesse lá seria diferente será eu tive algum tempo atrás na Alemanha e eu fui alguns campos de concentração e olhando para a história toda que estava acontecendo ali eu percebi que no primeiro momento os campos de concentração eles eram chamados de campos de educação de reeducação e as pessoas eram colocadas ali e aí a grande pergunta dos é dos dos soldados que chegaram ali para libertar os presos é vem cá calma aí vocês estão a a dois três quilômetros de uma vila de uma cidade e vocês não sabem de absolutamente nada que tá acontecendo naquele local lá aí o pessoal falava assim não veja bem a gente não sabia direito a gente sentia cheiro de carne sendo queimado mas a gente não queria acreditar ali estava o local isso acontecendo ali existia uma uma fábrica de matar pessoas e pessoas do lado de fora elas se faziam cegas para aquela realidade como é que pode sabe a gente tem tomar cuidado tomar cuidado para que a gente não seja cego dos dias de hoje existem muitas coisas acontecendo e a gente precisa estar alerta de olhos abertos para não simplesmente dar desculpas à nossa própria mente para não entender para onde a história está nos levando abre os seus olhos e se você tem dificuldade peça o espírito santo porque o espírito santo tem a capacidade de abrir os seus olhos a sua mente o seu coração para que você possa compreender exatamente o momento histórico que nós estamos vivendo que a gente não seja acusado no futuro de um povo que foi cego mas que a gente possa ver a realidade pela lente de Jesus Cristo até amanhã E aí 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 O que é isso?